Agora é o momento que a gente vai assistir aqui da Beatriz assistindo ali o momento em que a quantidade de seguidores foi algo muito comentado nessa edição, então ela vai ver obviamente já viu a dela, agora vai ver a dos outros participantes que ainda estão na casa aí ela tem uma surpresinha, vamos ver até então você estava ali entre o Davi e a Isabelle quando você estava na casa, a gente mostrava aqui também você estava ali entre os dois ela estava em segundo lugar aí você entendeu o que eu falei naquela hora? se bem que eu acho que, igual eu falei, vendo aqui agora acho que mesmo se a gente não fosse discutido eu também sairia, eu acho porque ficou claro que ele é o campeão e era um paredão difícil mas você tem mais seguidores que a Isabelle por exemplo, então poderia ser ela ainda acha que seria eliminada, aí o Ed fala pô, mas você tem mais seguidores que a Isabelle por exemplo, vai que a Isabelle sairia, por isso que eu falo, a quantidade de seguidores é uma parada que está muito assim coisada de dizer, nossa, seguidores e tal obviamente isso não significa muita coisa na hora de decidir um paredão a gente sabe muito bem que se fosse assim, todos os camarotes venceriam todas as edições porque sempre eles chegam com mais seguidores mas isso não define muita coisa até acredito que a quantidade de seguidores que você ganha durante a participação é muito mais importante do que a quantidade de seguidores que você entra na casa por exemplo, acho que isso aqui é um senso comum afinal não adianta nada você entrar com 10 milhões e sei lá, ganhar um milhão enquanto você sendo um camarote enquanto um pipoca vai entra com zero e sai com 10 milhões obviamente ele teve um crescimento muito maior então e é um público mais fiel um público mais fiel é um público que vota porque às vezes aqueles 10 milhões que já tem naquele perfil do camarote ninguém vai votar por ele segue ele por outros motivos enfim, segue acompanhando deixe sua opinião aqui em relação a isso